Fala pessoal ligado no Arquibancário do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancário da Base. Nessa edição a gente vai falar um pouquinho sobre a estreia e as duas primeiras partidas da equipe Sub-20 no Brasileirão. O Galinho aí que já jogou, empatou os dois jogos, empatou com Botafogo e Corinthians. A gente vai falar um pouquinho sobre as suas partidas, sobre os destaques e sobre o que vem pela frente na competição. Bom, o Galinho estreou na última quarta-feira, na estreia do Brasileirão Sub-20, contra o Botafogo, jogo fora de casa. E foi um início realmente muito animador, porque o Galinho abriu 3x0 no placar. Começou o primeiro tempo ali trocando muitos passos, um jogo até, para quem quer fazer alguma comparação com o time profissional, pode comparar essa troca de passos e essa imposição do jogo. Um time que tem a bola, um time que vai para cima, jogo ofensivo, o comando do Marcos Aladares. Então foi uma atuação interessante ali no primeiro tempo, de um Galinho que não jogava oito meses, desde a Copa São Paulo, no mês de janeiro. E a equipe ficou cinco meses parada por conta da pandemia, voltou aos treinos em agosto, então mostrou um bom futebol. Contra o Botafogo, que tem uma equipe ali muito jovem, não é uma equipe de tanto destaque no Rio de Janeiro, não vinha de bons resultados no Campeonato Carioca, que voltou há cerca de três semanas. Então era um time ali inacessível para o Galinho jogar. E o primeiro tempo mostrou isso. O Galinho marcando pressão, jogando com a bola. E aos 17 minutos do primeiro tempo, uma falha incrível do goleiro do Botafogo, o Ingers. Uma bola recuada, o jogador estava ali na intermediária. Na hora daquele chutão, furou bizonhamente. A bola sombrou com o Luciano, que estava ali na pressão. Ele só completou com o fundo do gol. O Galinho abriu 1x0. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o Galinho continuou em cima e fez o gol com o Guilherme. Troca de passos, o Iago, um volante que veio emprestado do Portimonense de Portugal, fez sua base no São Paulo. Chegou ano passado, tinha jogado pouco, era reserva. Esse ano começou como estilo lá e mostrou um bom futebol. Na minha opinião, um dos destaques, as primeiras rodadas. Deu um belo passo para o Guilherme Santos, artilheiro do Mineiro no ano passado. Já jogou pelo Coimbra esse ano no Campeonato do Mineiro. Foi lá e deixou dele 2x0 o Galinho. O Botafogo foi recuperando o ritmo do jogo, o Galinho foi cansando. Mas mesmo assim, no início do segundo tempo, o Galo abriu 3x0 no placar. Uma saída em velocidade pela esquerda, a lateral que é cruzou. Agora passou pela área, o Claudinho, que vinha jogando como lateral direito. Estava atuando, atuou dessa vez mais avançado. Completou para o gol, 3x0 o Galo. Só que com muitas substituições, muitas mudanças, muitos jogadores vindos do banco, sem um certo ritmo. O Galinho teve muitos desfalques, ou seja, muitos jogadores ficaram treinando com a equipe de transição. Muitos reforços também, um banco composto por muitos jogadores que chegaram esse ano ainda à equipe. Perdeu o ritmo, né? Perdeu o ritmo, o Botafogo diminuiu aos 31 segundos do tempo com o Gabriel, uma bela jogada individual. E aí uma reação, assim, inesperada nos minutos finais. Fruto de uma bobeira da defesa do Galo, o Botafogo buscou o empate. Às 49, uma cobrança de escanteio, que foi originada depois do Isaac salvar o lance que era a cara do jogador do Botafogo com o goleiro Jean. Precisamente, no segundo atraso, o Lyon subiu mais alto, descontou. E no lance seguinte, outra bobagem, uma bola de espirrada ali, ficou sobrando ali, já na beiradinha da área. Quase ele saindo da área para a linha de fundo. O goleiro Jean saiu mal, cometeu o pênalti no Gabriel. O Enio foi com a cobrança e deixou tudo igual. O Botafogo conseguiu um empate, 3x3. Isso foi um grande jogo, um jogo muito animado. Depois o Galo voltou a campo, nesse fim de semana, contra o Corinthians. Empate por 1x1. O Galo saiu atrás do placar. O Corinthians tem um bom time, tem bons nomes. Jogadores foram campeões mundiais sub-17 com a seleção brasileira no ano passado. Como o Matheus Araújo, como o Donnelli. O Matheus Araújo foi titular. Tem o Cauê, que foi um dos artilheiros das competições sub-17 no ano passado. Ou seja, o Corinthians foi um time jovem, um time que vem da categoria sub-17, mostrando seu valor. O Corinthians abriu o placar, um jogo equilibrado. O Galinho tinha suas chances. O Corinthians também. O Cauê abriu o placar, ele ia ali pelos 10 minutos do primeiro tempo. No cruzamento, ele completou de cabeça. E depois o jogo ficou muito equilibrado, muito sol, muito calor. Chances para os dois lados. O Jean salvou o Atlético. O goleiro do Corinthians, o Guilherme, também salvou o Corinthians em alguns momentos. O Chapo Arran, criando boa chance pelo lado esquerdo. Mas, no segundo tempo, o Galinho conseguiu empate. Conseguiu no começo da etapa final. Pênalti sofrido pelo Guilherme. E ele foi com a cobrança, batido no canto. Bola no gol. Um a um. Depois o jogo caiu de ritmo, é verdade. Muito calor, como eu falei. Muitas mudanças também. Eu acho que a gente pode avaliar nesse segundo jogo. O Galinho teve mais reforço. Ou seja, algumas concretações feitas para essas temporadas principais. A gente tiveram no banco. Caso do Júlio César, atacante que veio do esporte. O lateral Vinícius Nogueira, que veio do Palmeiras, lateral esquerdo. O Galinho também teve a volta do Giovani. Que é um atacante que foi escolar, fez dupla com o Guilherme na Copa São Paulo. Em boa parte da última temporada. Esteve no banco, entrou no segundo tempo. Outros nomes aí que são novidades. Chegaram nessa temporada como o Guilherme Silva, defensor. O Joarley, que veio do Volta Redonda também. Jogou na primeira partida, entrou no segundo tempo. Enfim, alguns nomes novos aí que a gente vai se acostumando, vai vendo. Muitas mudanças, lógico. É o início de uma nova temporada, podemos dizer assim. Já que a Copa São Paulo quase que finaliza o calendário já no início do ano. Muitos jogadores passando da idade. Jogadores servindo a equipe de transição. Tendendo ali com o Jorge Sampaoni durante a semana. Então a equipe Sub-20 vai ter muitas mudanças durante o campeonato. Vai ter novidades. E os resultados vão ser furo disso. Eu acredito que o time do Atlético pode fazer uma boa campanha no Brasileirão. Pode buscar a classificação aí para o mata-mata. Que aí vai ser um momento já decisivo ali no finalzinho do ano. Que aí vai depender muito do momento dos jogadores. De como a equipe vai chegar. Mas eu acho que tem que buscar a classificação. E principalmente desenvolver esses jogadores que vão chegando aí, né? Para reforçar a equipe Sub-20. Só passando a escalação aqui, né pessoal. O Galinho repetiu a escalação nos dois jogos. O Galinho entrou em campo com o goleiro Jean. Laterais na direita e Thalisson. Na esquerda o Kevin. E a dupla de Zaga formada por Isaac e Micael. Um quarteto que jogou a Copa de São Paulo. Voltou a atuar agora pela equipe Sub-20. O meio campo com o Iago e o Wesley. Jogando ali mais à frente da defesa. O Iago no primeiro volante. Mas que sai muito para o jogo. Jogador de esporte físico. E o Wesley já conhecido da torcida. Jogador que foi elogiado pelo Reinaldo ano passado. Campeão mineiro Sub-20. Jogador também de talento. Mais à frente. Pelos lados. O Waldinho, né? E o Echaporã. E o Echaporã é um jogador atrevido. Joga pela esquerda. Joga para cima. Puxa para o meio. É um jogador de velocidade. E o Claudinho que fazendo o corredor ali pela direita. Jogador que vinha atuando como lateral. Mas também mostrou um bom futebol. Jogando mais avançado. Um jogador que pode ser desenvolvido nessa função. E a dupla de ataque formada por Guilherme Santos e Luciano. Luciano ganhando essa posição do Giovanni agora nesse momento. Vamos observar no decorrer do campeonato. Para ver quem vai formar essa dupla de ataque com Guilherme. Que sem dúvidas é uma das principais apostas da base do Galo. Artilheira do Campeonato Mineiro ano passado. Jogador interessante de movimentação. Um atacante que se movimenta bem. Consegue construir o jogo. E também chegar para definir as jogadas. O Galinho volta a campo nessa semana. Quinta-feira contra o Vasco. Às 15 horas. Às 3 da tarde. No Rio de Janeiro. Jogo com transmissão do Sport TV. Então o pessoal pode estar ligado. Na telinha da Globo. No Sport TV. Que vai acompanhar o Galinho. E no domingo volta a campo também. Às 3 horas. No dia 4 de outubro. Contra o Ceará. Em casa. Jogo no Sesc. Tem na nova. Jogo que terá transmissão da CBF TV. Junto com o Maicujo. Ou seja. Podem assistir aí pela internet. Lembrando que vai ser uma boa prévia. Para o Galo. Que joga no profissional. No Brasileirão. Às 8h30. Contra o Vasco. Em casa também. Então vamos acompanhar o Galinho aí. Que segue nessa sequência da temporada. Em breve teremos a volta do Brasileirão. Sub-17. O início da Copa do Brasil. Sub-20. E o Galinho. Tem dois pontos. Está no meio da tabela do Brasileirão. Sub-20. Vai forte aí. Para as próximas rodadas. Contra um forte adversário. Que é o Vasco. Um jogo que o Atlético. Tem que conseguir essa vitória. Para embalar na competição. Que é contra o Ceará. Em casa. É isso aí pessoal. Do Arquibancada do Galo. Acompanhe nossas redes sociais. A RQ do Galo. Acompanhe nossos vídeos aqui no canal. Toda semana. Temos novidades. Sobre as categorias de base do Galo. No nosso site também. O Arquibancada do Galo.com Temos todas as notícias. Os textos. Os vídeos que vocês queiram acompanhar. E é claro né pessoal. Bora para o Arquibancada. Música 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 Música